Tá perto, hein? Vamos lá, Yuri, vamos lá. Não, eu tô olhando pra lá, mas não tô vendo ninguém. O cara tá de E3, é foda de ver de onde vem o tiro. Ah, eu tô indo pra ele. Caralho, morri. Tá bom de onde? Caralho. Lá de cima da Universal, não sei de onde, não vi, não. Só lá em cima. Tem mais de um. Eu levei muito tiro. Sacanagem, nasci no alto da montanha, no pico da montanha. Eles estão aqui na minha frente. Estão lá em cima. Não consigo pegar a visão deles. Aonde, peraí? Caralho, tá longe pra cacete. Tô te vendo. Tô vendo o Caio também. Eu tô escondido aqui. Se eu botar a cara ali na frente... Ah, tô indo aí. A gente tá ouvindo aqui. Ah. Ah, tá, porra. Vou pegar a minha mochila. Ah, tô vendo um aqui. Tá subindo a ladeira. Tá subindo a ladeira aqui. Me convida aí. Pô, sabe se for útil fazendo esse barulho todo aqui? Olha onde eu tô aí no mapa. Vocês estão aí. Tem alguém aqui. Eu tô com um aqui na frente aqui, que deve ser o... Tô chegando aí. Tô chegando aí. Ó, tem um... Porra, eu tô vendo um, mas eu tô se desarmado, cara. Porra, tá indo direto. Tá pegando a arma que tá ali. Eu não sei se é o Júnior ou não. Ó, pulei. Porra, tentando achar um lugar pra mirar. Pulei, Júnior. Pulei, pulei. Pulei. Não. Não. Então não é você, não. É o... É o... Cara, ele tá escondido um bequinho que eu perando. Caiu e deitou. Sim. Tem um espacinho ali onde eu morri que é um bequinho. Ele só tá ali. O que é isso? É o... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá usando cobertura, Daniel, onde que ele tava? Não sei, só tá metido Ele tá escondido num bequinho ali Na faverna Achei, achei Aí Yuri, tá aí mesmo Entrou numa casa aí, onde você tá? É, entrou numa casinha Não, pô Você tá aparecendo pra mim Correu, ele correu, tá do outro lado O cara, pô Ele tá aí por aí, tô te falando Ele tá aqui, cara Tá aí, Daniel, ele tá aí, ele pulou Tá atrás da casa, Daniel Eu tô dentro da casa Tô dentro da casa Tô dentro da casa, se ele entrar aqui eu meto bala nele Ele pulou pra trás, eu acho Onde é que é? No virigal? Tô na casa verde também, do lado de fora Porra, onde esse cara foi, cara? Ele passou na minha frente aqui Não, eu sou eu, sou eu Porra Tá difícil, hein Caralho, onde que esse cara tá, maluco? Sou eu, sou eu Tem mochilão? O de large Olha aquele aqui Morri Morri na rua Na rua Na rua Na rua Matei Se foder pra lá Pega aí minhas paradas Parei, pô Que não era o Yuri, pô Na rua? Na rua Eu morri perto do ônibus Nasci na escola